Uma pessoa se para e eles voltam a juntar. Não, não, minha senhora, pois este camião é bicompartimental. É, este camião é bicompartimental, é um camião que é bicompartimentado. Bicompartimentado, se há coisa bicompartimentada, é este camião que tem dois compartimentos, logo é bicompartimentado, isto é das coisas mais bicompartimentadas que eu já vi em toda a minha vida. Se há coisas bicompartimentadas, é este camião, ou seja, é um camião bicompartimentado. Sim, é bicompartimentado. O camião que é bicompartimentado em termos de camiões é bicompartimentado. Camião, ca-mihão. Mas venha lá acima que não explicamos bem. Está a ver? É bicompartimentado. Aqui podiam ser embalagens, papel, cartão, contra plástico, metal. É? Boa, boa. Sim, senhor. Vidas. Boa, boa.